Ser voluntário em qualquer área é algo que sai do coração. Para quem se dedica a essa arte, a troca é o mais importante. Vamos conhecer agora a história de algumas pessoas que se doam lá no Hospital de Urgências Governador Otávio Laje, inaugurado no ano passado, lá na região noroeste de Goiânia. Ela não tem carteira assinada, salário e nenhuma ajuda de custo, mas se dedica diariamente a ajudar o próximo. Esta é a dona Dersi, voluntária do Hospital de Urgências Governador Otávio Laje, o Gol. Simpática, ela está sempre disposta a ajudar sem cobrar nada em troca. Elas ficam gratas realmente, porque você dá as informações que elas querem, você auxilia no momento em que elas estão com dificuldade. Então a receptividade que nós temos com ela é de uma forma que eles nos agradecem depois. Às vezes pode até chegar aqui um pouco nervoso no início, mas após a visita eles saem agradecendo a gente pela ajuda. Assim como a dona Dersi, o hospital também conta com outros voluntários, que são chamados voluntários culturais, como o Wagner, por exemplo, que através da música tenta levar um pouquinho mais de alegria aos pacientes aqui do hospital. Pelo menos uma vez na semana ele sai pelos corredores, da unidade e de porta em porta, entra com a doce melodia de seu violino. A partir do momento que nós entramos na sala, o corredor começa a tocar a música, você vê que as pessoas ficam bem mais tranquilas, felizes. E isso traz para nós também, ao regressar em casa, ficamos bem mais felizes também. O Gol conta atualmente com 14 voluntários, que são encaminhados pelo Centro do Voluntariado da Organização das Voluntárias de Goiás, a OVG. E para se juntar a esta corrente de solidariedade, só basta querer e ter tempo. Existem vagas, as pessoas procurando o Centro Goiânico de Voluntariado vão ter oportunidade de trabalhar aqui no Gol com a gente. Se você tiver alguma habilidade musical, também pode fazer como o Wagner e ajudar a aliviar as dores de quem está passando por uma difícil fase da vida.